Deixou o céu pensando em mim Veio a terra pra me salvar Nasceu em uma manjedoura Num berço pobre e humilde Criou-se em Nazaré Cidade sem expressão Andou na Galiléia Chamando os povos pelo coração Andou no meio da multidão Curando a todos doentes Trouxe esperança ao cansado Oprimido amando aquela gente Mas o mais belo dos atos seus Foi da sua vida em meu favor Seu sangue puro por mim perdeu e ele Ah, Jesus morreu por mim Doou sua vida Doou meu viver A sua morte me trouxe a vida E de escravo passei a ser rei Jesus sentava-se à mesa com pobres e pecadores Escutava os seus dilemas E confortava suas dores Não apontava os seus erros Mas se transformavam Mas se transformava todos Mas se transformava todos Malfeitores Ele morreu por mim Jesus morreu e morreu por mim Jesus morreu por mim Jesus morreu por mim Ah, doou sua vida A sua vida młodou meu viver A sua morte me trouxe a vida E de escravo passei a ser rei Ele morreu por mim 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 Morreu por mim